tudo que a minha filha falar o nome no mercado eu vou levar é falar o nome do produto não encostar caramba mãe olha o tamanho do saco de amendoim saco do que? de amendoim ah vou levar o amendoim pra mim também compra muito caro bota no lugar olha essa raça de cachorro esse número de reais ainda bem que a gente não tem cachorro vou levar a gente não tem cachorro mãe eu gosto de biscoito mais velho te adoro? ah já entendi você tá fazendo aquela brincadeira comigo que tudo que tocar você vai levar ah você é essa mesmo que eu ia pagar um monte de coisa pra você a pessoa vem encostar no mercado todo inocente é ela vai continuar tocando no mercado todo pet de morango da Fini eu gosto peraí pini de beijinho não, não fala isso não fala 없다 tudo no lugar isso